Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Agora vamos falar mais uma vez de um problema do transporte público aqui na capital, a falta de troco. Milhares de passageiros ainda são prejudicados todos os dias pela falta daquela moedinha na hora de passar na catraca do ônibus. É só pensar em pagar a passagem que a Viviane fica estressada. Nunca tenho os 20 centavos para dar, quando é 5 reais não tem 1,20, pede para esperar. É a realidade do transporte público aqui da capital, a falta de troco nos coletivos. E com a passagem a 3 reais e 80 centavos ficou ainda mais complicado. Quando eu posso levar trocado, eu levo trocado. Quando não é 4 reais, 5 reais, eles mordem. Nunca dão troco certo para a gente, fica por 4 reais a passagem. Os passageiros passam horas dentro dos coletivos esperando as moedinhas. Quantas pessoas ficam em média na fila? Às vezes depende, fica 3, 4, dependendo. Se eu não tiver moeda aqui, eu não passo não. Eles aguardam aqui, quando chega na parada deles, eles descem. Muitos até desistem de esperar. Às vezes eu trago trocado e às vezes eu não trago. Eles não devolvem os 20 centavos, né? Eles ficam com 4 reais ou até então 5 reais, né? O usuário sai perdendo. Com certeza. Os próprios cobradores reconhecem o problema. Eu digo para eles esperar, às vezes, né? Eles esperam e quando não tem, descem pela frente. É difícil trabalhar sem dinheiro miúdo. A empresa, ela dá 2 reais para nós para passar troco. 2 reais de moedinha. Se a gente atende mais de 500 passageiros, então a gente não dá conta. Acaba descendo sem o seu troco. Em março deste ano, o Sinetran informou que recebeu 25 mil reais em moedas de 5 centavos para facilitar o troco dos passageiros. Mas parece que elas sumiram por aqui. A falta de troco é um problema sério mesmo. Até brigas dentro dos coletivos, por causa das moedinhas, já foram registradas. Já teve caso de agressão, já teve caso de colega, de passageiro bater em colega. Hoje tinha uma colega na garagem porque ela não tinha trocado. Ela falou para a passageira, a senhora, aguarda aí. Porque quando a gente não tem o troco, o passageiro, é a lei dele, ele tem que ficar aqui atrás e desce no ponto dele. Mas eles não querem, eles querem passar para sentar. São 10 empresas que operam o transporte público na capital. Em média, 800 mil pessoas precisam usar os ônibus todos os dias. Mas, apesar do problema ser antigo, o Sinetran, sindicato das empresas de ônibus, diz que falta consciência aos usuários. É importante que o usuário utilize a moeda, faça a moeda circular. De modo que se ele recebe a moeda como troco hoje e amanhã deixa em casa, ao invés de usá-la, a moeda não circula, ou deixa no famoso cofrinho. Então nós temos que fazer a moeda circular. Com isso, nós vamos ter troco permanentemente. Com a passagem a R$ 3,80, o usuário pode pagar até com uma nota de R$ 20,00. Caso o cobrador não tenha o troco, o passageiro tem direito a viajar de graça, de acordo com o artigo 257 da Lei Orgânica de Manaus, chamada Lei do Troco. Mas o que se vê nos coletivos ainda é muita reclamação. A senhora sabia que é lei, eles têm que devolver o dinheiro ou a passagem ser de graça? Eu não sabia, mas aí isso não acontece. A empresa sempre acaba ganhando? Com certeza. E a Justiça condenou os responsáveis pela exploração ilegal de ouro em um garimpo de Maués. Eles devem pagar uma indenização de pelo menos R$ 20 milhões por danos causados ao meio ambiente. A sentença ainda determinou que a área degradada deve ser recuperada. E em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, a criação de aves vem crescendo nos últimos anos. A produção de ovos anima os pequenos avicultores. A demanda é tanta que eles não conseguem abastecer o comércio local. Raimunda era dona de restaurante. Com a crise, ela teve que fechar o negócio para investir na criação de aves nesta propriedade rural na comunidade Novo Rumo, que fica a 165 quilômetros de Manaus. O movimento caiu, não tinha como funcionar mais, e eu tive que procurar a opção que foi criar galinha. Eu tinha um sítio e voltei para o sítio e comecei a criar galinha. Neste barracão, ela cria 1.800 avos que produzem 60 formas de ovos por dia. O produto é vendido por aqui mesmo, no sítio. No começo, eu saía de porta em porta na comunidade, oferecendo para os amigos, para os conhecidos. E agora não, agora eu não ofereço mais, é o contrário. Agora eles me procuram todo instante, todo dia, encomendam, e que eu não estou dando conta de abastecer, praticamente. A família ajuda na produção. Em média, três sacos de ração são consumidos por dia. Um gasto mensal de quase 6 mil reais, mas o lucro compensa. Tem uma rentabilidade muito boa, principalmente para o agricultor familiar. E o IDAM vem trabalhando na questão da assistência técnica a esses agricultores. Dados do IDAM apontam que no município existem 80 criadores de aves. Desses, apenas 20 trabalham com produção de ovos. Todos são acompanhados por técnicos aqui do IDAM. Por ano, são produzidos mais de 29.500 caixas de ovos. Mas não é só o ovo que é vendido por aqui. Esta estufa montada ao lado do barracão é preparado a dubo orgânico produzido através do esterco de galinha, que também é vendido aos proprietários de hortas da região. Toda semana nós vendemos 20, 30 e já temos encomenda de 60 sacos. Tenho que limpar a galinha, limpar aqui a granja, umas duas ou três, para poder juntar. Cole os ovos do lado, limpo a feze da galinha e até uma estufazinha preparada para botar feze. Carrinhos de mão cheios? Agora em casa, dona Raimunda limpa os ovos um por um e os colocam nas formas para serem entregues aos compradores. O investimento alegrou tanto a agricultora, que o sorriso estampado no rosto mostra a felicidade de ter invertido certo e fugir da crise. Eu estou mandando para Figueiredo, estou abastecendo aqui as comunidades, então cada dia mais está aumentando, graças a Deus. Então eu não tenho de que me queixar, eu quero aumentar a minha produção. Agora um alerta para a prevenção do câncer de ovário. Só no ano passado, no Amazonas, foram registrados 70 casos da doença. O câncer de ovário geralmente atinge mulheres com mais de 40 anos e a doença se desenvolve de forma silenciosa. Por isso, é preciso se prevenir, porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico, maior é a chance de cura. 75% dos casos são diagnosticados em fases avançadas. Então é um tumor insidioso, silencioso. Se a gente conseguisse diagnosticar esses tumores nos seus estagiamentos iniciais, a gente poderia curar 80% dos casos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, em 2016 o Amazonas registrou 70 casos da doença. Desse número, 60 foram só aqui em Manaus. O câncer de ovário é o sétimo no ranking de casos entre as mulheres, tanto no Amazonas quanto no resto do país. O câncer de ovário é uma das neoplasias ginecológicas mais frequentes no mundo. É a segunda causa de letalidade dentre os cânceres ginecológicos no planeta. Para tratar a doença, é preciso fazer quimioterapia e cirurgias, que muitas vezes são feitas para retirar o útero, ovários e trompas, dependendo do estado do câncer. E os ingressos para o show da cantora e apresentadora do SBT, Maísa, ainda estão à venda. Ela desembarca em Manaus no próximo sábado. Ela é a queridinha das crianças. Quer uma boa notícia? O show da Maísa aqui em Manaus é neste fim de semana. A expectativa dos fãs é grande. Isso porque era para a cantora Maísa ter se apresentado aqui em Manaus no último dia 30 de abril. Mas devido a uma forte gripe, ela teve que cancelar a apresentação. Só que agora já está tudo certo para o próximo domingo. Vai ser pura diversão. A Maísa vem com repertório com pocket show, mais ou menos de uma hora e meia. Mas nós também teremos durante esse dia um grande evento. Nós teremos um DJ Mirim, que é para alegrar ali a criançada toda. Teremos um desfile das blogueirinhas com vários modelos. Teremos ali palhaço, teremos ventríloco, pintura no rosto. Então, na realidade, é um dia para a criançada se divertir. O DJ Mirim é o Andrei aí, ó. Ele tem apenas 14 anos, mas fala como gente grande. Vou estar lá para agitar a galera, para animar o público, para que eles tenham uma excelente noite de festa. Daniela é blogueira. O blog é o Clique na Moda. Ela tem mais de 56 mil seguidores nas redes sociais. E lá está todo mundo ansioso pela apresentação da cantora. Querem tirar foto, querem conhecer a Maísa, mais um pouco dela, né? E eu que já tive a oportunidade de conhecer a Maísa, eu conto que ela é uma pessoa maravilhosa. E todo mundo vai amar a Maísa, que ela é um amor de pessoa. Ah, os ingressos estão à venda no Manaus Plaza Shopping, o mesmo local onde será o show no domingo. Eles vão de 30 até 100 reais. E estão saindo bem rápido, viu? Você veio comprar ingresso para quem? Para minha prima, que ela é super fã da Maísa, e ela me pediu presente, eu vou dar para ela, presente a ela. A Larissa acompanha o trabalho da cantora Maísa e tem certeza de que o show vai ser bem divertido. Todos os fãs Miris adoram e vai ser maravilhoso ela fazer show para a criançada, para o pessoal se divertir. Então é isso, pessoal. É bom correr para garantir o ingresso e a alegria da garotada. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música